Eu me lembro muito bem, era a véspera de Natal Cheguei em casa, encontrei minha negra zangada A criançada chorando, mesa vazia, não tinha nada Saí, fui comprar uma mistura Comprei também um pãozinho de mel E cumprindo a minha jura, me fantaseei de Papai Noel Falei com minha negra de lado Eu vou subir no teu deado, eu vou descer na chame Enquanto isso você pega a criançada Ensaia o jingo bem Oi meu Deus, que sacrifício O difícil da chame de era pequeno Pra me tirar de lado, preciso chamar os bombeiros Eu me lembro muito bem, era a véspera de Natal Cheguei em casa, comprei minha negra zangada A criançada chorando, mesa vazia, não tinha nada Pra mim Para mistura, comprei também um pãozinho de mel E cumprindo a minha jura, me fantaseei de Papai Noel Falei com minha negra de lado, eu vou subir no teu deado Vou descer no teu deado, eu vou subir no teu deado Enquanto isso você pega a criançada Ensaia o jingo bem, jingo bem, jingo bem Ai, nem tempo esqueça sacrifício O difícil da chame de era pequeno Ai, 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 pra me tirar de lá Fui preciso chamar os bombeiros Pra me tirar de lá Fui preciso chamar os bombeiros Fui preciso chamar os bombeiros Obrigado